Agora, a gente vai falar sobre esse caso, que é caso de polícia, tá gente? Bota aí um climão, Luiz Evaldo. Esse ano foram vários casos assim, né? De famosos que tiveram a casa arrombada, entraram, mexeram na casa, levaram coisas, tentaram até mesmo ali. Lembra da história da namorada do Neymar Júnior? Da mãe da filha dele, que traram, tem tudo isso, a Biancadio. Bruna Biancadio. Teve vários casos. E até a história também, lá atrás. Como é o nome da Luisa Brunet? Não. Como é o nome dela? Aquela bonitona? Não, aquela que é bonitona, que é casada com um carão lourão, bonitão também. Entraram. Eles já estão bem maduros. Eu sei. E aí entraram na casa deles também. Ah, Lombardi, Bruna Lombardi entraram na casa. E um dos casos aí piores, que chamam a atenção, com certeza, foi a da própria Ana Hickman. Que o bandido entrou no apartamento. Ah, mas aí já faz um tempo, né? Faz um tempo, a gente só relembrando. Vai mais de 10 anos. Estou falando sobre esse ano, foi um monte de caso. Muito, né? Parece que voltou de novo essa onda de tentarem entrar em casa de Formosa. O povo está descarado demais. Porque sabe que tem segurança, tem câmera, tem tudo, não estão nem aí. Dessa vez, quem teve a casa assaltada foi o Manuel. Manuel. Não, mentira, é o Manuel. Aqui, ó. Doida, né? É. O Manuel. O Manuel, gente, ele que é tão divertido. Manuel Soares. É Manuel ou é Manuel? Tanta vez que eu falo errado. É. O Manuel Soares. Manuel Soares, que era apresentador lá com a Patrícia Poeta. Que já, coitado, eu vou te contar. O meu avô. Enfrentou uma barra esse ano. Só treta. Exatamente. Até que ele saiu do programa. Todo dia era uma treta. Aí, agora, estava lá, né? Ele morando numa casa grande, com os filhos, a esposa. Aí, o que que acontece, gente? Ele chega em casa, parece que era quando ele estava chegando em casa, pois o assaltante não tinha entrado lá na casa dele? Presta atenção, você de casa. Não é recomendado fazer esse tipo de atitude, não, viu? A gente está contando aqui a história pra você. É uma celebridade que serve ali como influenciar a você fazer algum tipo de atitude, mas não é recomendado fazer isso. É muito perigoso, né, Dora? É aquela história, você nunca sabe como vai reagir, né? Às vezes, a intenção dele não era reagir. Só que ele não conseguiu. Aí, vai muito no impulso. Você não sabe como é que você vai reagir àquela situação. E foi justamente o que aconteceu com ele, gente. Que maravilha. Ó, quem não estava em casa era a esposa dele, tá? A esposa não estava em casa, mas ele estava, estava o genro, estava os filhos. Estava lotado. E aí, tinha muita gente, só que a casa é muito grande também, né? Aí, o criminoso, gente, primeiro, entrou ali e abordou uma colaboradora, uma pessoa ali, que estava na calçada e deu voz de assalto. Aí, logo em seguida, ele obrigou a mulher a entrar lá na casa, porque era funcionária dele. E bandido. Aí, entrar na casa, é, e mandou, entrou, aí mandou todo mundo deitar no chão, foi aquela confusão, entendeu? Então, tá aí, a gente trouxe até, a profissão trouxe até uma informação, de que ele teria, o bandido, o criminoso teria abordado uma funcionária e aí, convencido ela a entrar, né? Ali, justamente, acuando e... Para a área interna, né? Da residência ali, ó. Entrou na residência e aí, lá dentro, gente, estava todo mundo lá dentro. Ele pegou os celulares de todo mundo, saiu pegando. E teria conversado com o Manuel, o Manuel ficou tentando, né? Conversar com ele, acalmar aquela coisa toda e aí ele queria verificar se o rapaz estava armado mesmo, porque ele queria tentar tirar o homem de dentro da casa. E aí, quando ele estava ali com o assaltante no quintal da casa, ele percebeu que o assaltante estava sozinho, que só era um, que não tinha um comparsa. E aí, foi quando ele partiu para cima, entrou numa luta corporal e mobilizou o bandido e conseguiu chamar a polícia, segurou ele ali até a polícia chegar. Pelo amor de Deus, gente! Para ele deu certo, viu? Mas é muito perigoso. É muito arriscado, esse homem desse está com revólver, gente. Não, e se está drogado? Meu Deus! Quando a pessoa está drogada, ela perde a noção, tira para todo lado, faz qualquer besteira e acabou. Eles tomam esse tipo de ação desse jeito, né? Porque querem dinheiro e aí estão no vício, é final de ano. Se entopem de drogas e vão tomar coragem de onde não tem. A gente se pergunta, né? Como é que essa pessoa teve coragem de fazer esse crime bárbaro quando é relacionado a algum tipo de crime que a gente fica chocado, que acontece durante a sociedade aí? É porque eles estão malucos, estão com droga até o toco aí. E às vezes está passando o efeito da droga, assim, está drogado, mas está passando e quer para comprar mais drogas. É verdade. E aí, nesse momento, a pessoa sai do controle porque droga é uma doença também, tem tudo isso aí, né? Ó, o genro aí do Manuel e um dos filhos que é lutador de jiu-jitsu ajudaram, no caso, o apresentador ali a segurar o bandido até a chegada ali da polícia, das autoridades, né? A assessoria do Manuel publicou um comunicado, porque depois que virou uma ocorrência policial, todo mundo queria saber o que tinha acontecido e como é que eles estavam. Então, está aí o comunicado. A assessoria de imprensa de Manuel Soares comunica que tanto o apresentador quanto a família encontram-se em segurança e bem. Na noite de segunda-feira, foram alvo de uma tentativa de assalto em sua residência. Não, felizmente, o assaltante foi detido. Manuel ressalta que não incentiva reações a assaltos e que, diante da circunstância excepcional, agiu na legítima defesa para proteger seus familiares. Ele espera que o assaltante responda de acordo com a lei. Agradecemos a todos pela compreensão. Está aí a situação, porque estava todo mundo querendo saber, né? Afinal de contas, como é que ele estava? Está todo mundo bem? A esposa do Manuel não estava em casa? Quem estava era ele com os filhos ali? E o gênero? Esse foi o desfecho da história, mas muito preocupante. Final de ano passar por um susto desse? E a pessoa está dentro de casa, ali no reduto da pessoa, de descanso. Achando que está seguro, tudo trancado. Portão fechado. E do nada, você vê um ladrão dentro da sua casa, qual seria a sua atitude? Já começa a trabalhar isso na cabeça, sabe? A gente não se prepara para isso, a gente se prepara para muita coisa. Mas deixa no subconsciente para que você não reaja a esse tipo de situação, porque realmente é perigoso, né, Dona Mica? É muito perigoso você reagir se o homem desse está drogado, se está com a arma, gente. Pelo amor de Deus. Casa do apresentador, está tudo bem. Polícia levou e o que eles esperam é que, de fato, ele responda pelo crime. Afinal de contas, invadir a casa do outro para roubar é crime, né, Dona Mica? Bom, e a gente continua aqui falando sobre famoso em situação desconfortável e complicada. Porque a gente vai falar agora da situação da Ana Hickman. Você lembra que ela está naquele processo de separação do Alexandre Corrêa? Daí a Ana. Desde que ela fez a denúncia contra ele lá, no caso de violência doméstica, a história se arrasta, né? E já aconteceu muita coisa, veio à tona. E agora surgiu uma novidade, de acordo com algumas pessoas relacionadas ali ao casal, a apresentadora procurou a Polícia Civil de São Paulo e pediu a abertura de uma nova investigação. A investigação agora é contra o ex-marido, mas é por falsificação de assinaturas e também por fraudes milionárias, crimes... A senhora falou disso aí, que ela tinha ligado lá para a amiga que era advogada, antes de tudo estourar no domingo, e ela disse, ó, fulana, tem umas assinaturas aqui que eu reconheci que não é minha, não. Logo em seguida, a bomba estourou, né, Dona Mica? O que é que pode ser? Tem alguma coisa errada aqui? Mandando foto para a amiga para que ela pudesse ler, porque ela tinha pouco tempo ali, né, para ler todos os documentos e para entender. Porque ele tinha saído, né? E também, no susto, eu acho que no nervoso da hora, você não consegue nem ler, porque você não acredita que aquela pessoa está te enganando há tantos anos, né? Tantos anos. Mais de dez anos? Você não acredita. O quê? Quantos anos? Vinte anos já ela já tinha com ela. Vinte anos de relacionamento. Muito tempo, eu acho. Ela se envolveu com ele quando ela tinha dezesseis, há quinze anos. Ela se envolveu muito jovem ainda. E agora, gente, olha o que aconteceu. O artista contratou uma perícia. E aí, não é aquela perícia da polícia, ela quer uma perícia particular, que você pode contratar. Para verificar ali, analisar os documentos e verificar, né, aquela questão, se aquele documento é verdadeiro, se as assinaturas são verdadeiras ou são falsas, o que ali é documento de verdade, o que é falsificado. Olha, está meio complicada a situação e pode se agravar ainda mais para o lado do Alexandre. Para o lado do Alexandre. Depois que ela deu entrada, agora com mais esse processo. A última do Alexandre foi aparecer ali num apartamento, que ele dizia que era de um amigo, aonde a rede elétrica estava desligada, no fundo tinha uma vela, pagando de coitadinho, né? Essa é a linguagem que deve ser usada para ele. Dizendo que ele estava num apartamento emprestado e o apartamento ainda não se... Estava sem lâmpada, sem luz. Colocaram a luz porque, né, os donos tinham solicitado o religamento da energia, que ele estava no escuro só com uma vela, mas bateria no celular tinha. Ele tinha, né, para estar à frente com a paciência dos outros, né, gente? Ó, olha só, olha só essa história. Inclusive, lá no meio desses documentos está o registro de uma confissão de dívida, onde você confessa, confesso que devo tantos mil reais, A confissão é de quase quinhentos mil reais, é quatrocentos e vinte e sete, tarará, mil reais. Meu Deus, José Caldo. Meu Deus. E essa confissão, a Ana diz que a assinatura que está lá não é dela. Babado. Então ele fez uma confissão e botou a assinatura... Como se fosse dela. Para ela pagar a dívida. Para entrar como nome dela, como nome dela, né, assumindo aí que devia e que estava com nome sujo, que estava devendo esse valor todinho, imagina se... Mas será que uma advogada me diz que isso é um estelionato... Rapaz. Isso é um estelionato, né, gente? É estelionato, isso mesmo. Pode ser quadrado como estelionatário, além de agressor de mulher. Olha, agora, agora, peraí, que ainda tem mais, não parou por aí, não. Não. Diz que ela também encontrou ali indícios de que o empresário, o Alexandre, teria feito o esquema de pirâmide, que é estelionatário também. Quem faz pirâmide. Que é querendo ganhar em cima dos outros. Engana a pessoa, a pessoa deposita tanto, segundo, aí consegue mais tantos que depositam tanto para poder... Mas vem tudo para aquela pessoa, entendeu? Não tem nada dos outros ganhando. Só quem ganha foi quem criou e são aquelas pessoas. Imagina. Gente, o advogado da Ana também cita ali duas doações. Doações de 200 milhões de reais. Meu Deus. Em que o Alexandre aparecia como ele sendo beneficiário. Como se as doações foram feitas para ele. Quem que é bonzinho e está doando 200 mil reais, gente? Duas de 200 mil reais, gente. É muita história. Tudo isso. A Ana foi descobrindo com o tempo. O relacionamento foi desgastando. Até que um domingo, em uma conversa de família, quando a Ana Rick me explicava situações ali para o filho dela, que as coisas iriam mudar, não estava tão fácil, estava apertado, iam tirar um pouco mais do conforto, não ia comprar de dois, ia comprar de um. Daqui a pouco ia diminuir os meses. E o Alexandre ficou chateado quando viu isso e levou ao que levou à agressão da apresentadora. E agora vão se descobrindo mais coisas, né, dona amiga? Vão se descobrindo mais coisas, a situação vai ficando complicada. E cada vez mais crimes, né? Porque, imagina, ela esperou passar primeiro. Do agressor já passou para a Elê Estelionatário, gente. Isso, caro. É complicado a coisa para o Alexandre, viu? E usando ali o nome dela, usando documentos da empresa dela, tudo isso aí, você imagina. A gente fica pensando. Muito mais denúncia agora, né? Um homem desse não gostava da companheira dele, não, né, dona amiga? Às vezes, sabe o que acontece também? Eu estou dizendo que na maioria dos casos, a pessoa se enrola com uma dívida, aí faz outra dívida e não consegue para tentar manter ali e tentar fazer com que a outra pessoa não descubra. De repente, ele já estava nessa situação há muito tempo, não queria demonstrar para ela que ele não estava administrando. E ela só trabalhando, porque ela disse que ia trabalhar de dezembro a dezembro. E ele achando que uma hora ele ia se recuperar. Não se recuperou, não conseguiu repor o dinheiro, aí começou a partir para essas coisas aleatórias, pirâmide, não sei o quê, tentando ali, de alguma forma, se sair da situação e não conseguir se sair, porque chegou num ponto que não tem mais volta. É igual ela falou, se fosse no começo, a gente tinha vendido a casa e tudo bem. Agora, quando ela tentou vender a casa, não tem mais como, porque nem vendendo ela conseguiria o dinheiro e nem vender a casa ela vai conseguir, porque a casa também já foi confiscada pela justiça. É a Ana Hickman, entrando aí com mais denúncias ao ex-companheiro. Que ano novo, um país é esse para ela, hein? Complicado. Não é? É verdade. Espero que daqui a pouco ali dê tudo certo, né, Dona Mica? Tem que dar, né? Tem que dar, na vida dela. Acho que o pior passou que ela descobriu tudo isso. Agora, gente, ia correr atrás do prejuízo. Imagina se tivesse descobrido tão tarde. O negócio ia estar pior, três vezes mais. O nome dela, então, ia estar muito sujo, né? Então, tá aí a Ana Hickman, que até nesse finalzinho de ano ainda sofre e ainda busca ajuda da justiça para resolver a situação financeira e patrimonial dela também. Fica por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV É Crítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho, para chegar, assim, uma notificação para você aí do outro lado. E aí, você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.